97, 300 mil dólares que não fazem, pelo amor de Deus, é capaz de pular dali Vai trocar tapete, vai fazer umas coisas bem diferentes lá Trezentinho até eu tô pulando Olha o Emerson Olha lá, coça a orelha rapaz Quando a grana é até cinquentinha, coça a mão, trezentinho, coça a orelha Olha lá, bem-vindo brasileiro Bem-vindo o Emerson Fittipaldi para mais uma grande vitória Mostrando que realmente nesse final de temporada, ele acertou esse binômio Tá voando baixo, amanhã tem tudo pra ganhar 98, vai pra nonagésima, nona volta São cem voltas E o Boésio mantém a quinta posição Bandeira branca para Emerson Fittipaldi Atenção que vem a quadriculada Vem a quadriculada Vamos acompanhar o brasileiro que vence o Malboro Challenge Vai receber a bandeirada quadriculada Emerson Fittipaldi Provando que está no melhor da sua forma e pode disputar o título Bandeira quadriculada para o brasileiro Emerson Fittipaldi Trezentos mil dólares no bolso Emerson Fittipaldi do Brasil Michael Andretti, o segundo Paul Tracy, o terceiro Scott Cudier, o quarto Quinto Extraordinária performance de Raul Boézel Que largou em décimo Sexto Bobby Hayhal Sétimo John Andretti Oitavo Al-Wanser Jr Nono Mário Andretti Décimo Dennis Sullivan Que coisa Uma prova espetacular Vencida pelo brasileiro Emerson Fittipaldi Que nesse final de temporada Nas últimas quatro provas Acertou esse carro Está voando E vou dizer mais Tem tudo para ser campeão ainda, hein, Willer? Que beleza de vitória, hein? É verdade, Luciano Após os testes que o Emerson fez no meio do ano Naquele campo de provas de Milford Da GM Ele conseguiu o novo desenvolvimento de suspensão Que mudou radicalmente o comportamento do carro A dúvida era se no circuito oval O carro também seria tão competitivo E o resultado foi excelente Muito bem, está aí o brasileiro E a festa nos box Da Malboro E o prêmio de 300 mil dólares Desapescoitado por Emerson Fittipaldi No Malboro Challenge Bandeirantes O canal do esporte